Esta é uma área que é transversal a tudo no marketing digital. Aqui um exemplo em que o smartphone, ao rodar, repara que o vídeo fica sempre direito. Portanto, o conteúdo de 360 é um tipo de formato muito interessante. Naturalmente, isto faz sentido de alguns tipos de negócios, em feiras, em imóveis, em hotéis, em tudo o que eu quero é mostrar o espaço em todas as direções. Quando pensamos em publicidade online, uma das primeiras ferramentas que nos lembramos é o Google AdWords. Isto é um telefone virtual, em que eu posso estar em direto e mostrar tudo o que se passa aqui. Ok, e agora estou a desenhar. E agora desenhei esta forma. Que lhe permite criar uma aplicação em VR. É uma realidade digital e uma realidade física, estou nas duas experiências. Que nos permite obter informação muito valiosa se passa a sua estratégia digital e no mobile marketing. Produtos e packs exclusivos que só existem nas lojas físicas. E deve ser fácil aceder a qualquer momento à página inicial, voltar à página inicial. Muito bem, introduzi a página do Facebook, ele está a criar a aplicação automaticamente, com base na informação que ele encontra na página. Prodication Store Optimization são um conjunto de técnicas para que consiga subir nas pesquisas, nas lojas do iOS e da Google. Um projeto da Google, onde pode ver mais informações e estudos sobre a área do mobile marketing. Um projeto登rik Um projeto da Google, onde pode ver mais informações Tchau, tchau.